Oi, meu nome é Lumi, eu tenho 17 anos, estudo na Etec de Atulio Vargas e ano passado eu participei do Intercâmbio Cultural do Centro Pela Souza. Eu confesso que eu estava bem desesperançosa, porque na minha escola tinha apenas 3 vagas. Antes tinham apenas 2, mas através das chamadas, que eu acabei passando na terceira, abriu uma terceira vaga, e nessa terceira vaga eu entrei. Eu fiquei tão feliz, eu não sabia como falar pra minha mãe que eu tinha passado. Quando ela ficou sabendo que eu comuniquei ela, ela ficou radiante igual eu estava. E ela disse pra mim, a gente vai conseguir te enviar, a gente vai te levar pra fora. Como era a minha primeira viagem internacional, eu confesso que eu fiquei bem nervosa. E eu fui pra Inglaterra, na cidade de Kent, eu fiquei por lá por um mês, e eu tive aula de segunda a sexta de inglês. Mas eu confesso que foi o melhor período da minha vida, porque eu não imaginava que eu fosse pra Inglaterra, ir pra Londres, já que é muito perto, e eu iria viver aquilo. Foi um momento muito importante pra mim, porque foi nesse momento que eu amadureci, e eu percebi como eu conseguia lidar bem com as coisas. nos momentos mais difíceis, porque eu fui sem saber inglês, eu sabia só o básico, tipo, hi, how are you, mas eu não sabia de fato falar. E a cada semana que passava, eu percebia que meu inglês estava melhorando, e eu estava conseguindo me comunicar com as pessoas, coisas que na primeira semana eu não conseguia nem falar direito com a pessoa, não conseguia trocar uma frase direito. Mas essa viagem foi tão importante pra mim, que me mostrou a minha capacidade e a minha competência sendo uma adulta, porque de fato, eu estava sozinha, apenas com pessoas que eu não conhecia, e eu tive que me virar. Fiz amigos, converso com eles até hoje, e foi uma experiência maravilhosa pra mim. Bom, eu quero agradecer e eu espero que esse vídeo tenha motivado vocês a não desistirem de tentar. Tentem, gente, por favor, vai ser a melhor experiência da vida de vocês.